Sr. Presidente, espero que me estejam a ouvir em boas condições. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Sra. Presidente do Banco de Fomento e agradecer os esclarecimentos que postou, ainda assim anotando que da parte do Grupo Parlamentar do PSD eles se revelam manifestamente insuficientes. Houve um conjunto de questões críticas que foram abordadas nesta audição, não apenas pelo Grupo Parlamentar do PSD e que, envolvidos vários meses desta audição ter sido suscitada em sete comissões e de termos assistido aos desenvolvimentos a respeito do Banco de Fomento, designadamente com assunções de missões, compromissos, linhas abertas, diligências de diversa natureza, não seja possível concretizar quais é que serão os próximos passos do Banco de Fomento e prestar toda a informação adequada para que a Assembleia da República faça, no âmbito das suas competências, a avaliação e a fiscalização que deve fazer a respeito de uma matéria que coenvolve pesadíssimas responsabilidades financeiras, por um lado, e por outro lado deve ter, como sempre foi proposto, um papel absolutamente diferenciador na economia portuguesa, designadamente num período que todos desejamos que seja de franca recuperação. Eu queria, assinalado deste aspecto, colocar um ponto que eu ainda não ouvi, mas que gostaria que clarificassem. Em regra, os bancos de fomento têm um papel de regulador de mercado, ou seja, suprem falhas de mercado e, por via dessa supressão de falhas de mercado, permitem ou conduzem os outros bancos comerciais a aclumatá-las. Se é isso que também esperamos aqui, se esperamos que da existência do banco de fomento venhamos a ter melhores condições para o acesso ao crédito em geral, mesmo para aqueles que têm sido designadamente pequenas e médias empresas, que têm sido muitas vezes afastados por critérios pouco claros por parte da banca, se é isso que também se visa com o banco de fomento e se é possível fazer isso quando a economia portuguesa e as empresas portuguesas têm muita dívida pública, as economias portuguesas estão cronicamente descapitalizadas, aliás, basta ver o que se verifica a respeito das moratórias, que o país compara mal com todos os outros países, designadamente por força da dívida pública que nos levou a mobilizar menos recursos e também por termos empresas com menos almofadas financeiras e por isso as moratórias têm uma expressão incomparavelmente maior em Portugal do que no resto dos outros países. Portanto, a perspetiva é que ganhos é que nós podemos ter quando nós sabemos que agora já há muito melhores condições na banca portuguesa, mas a banca portuguesa teve, na crise de 2009, tinha péssimas condições, com rácios de cobertura de capital baixíssimos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr. Presidente. Você está a ter mesmo de terminar. Vou terminar, Sr. Presidente. Hoje, felizmente, já estão recuperados, mas a questão é em que medida é que temos espaço para colmatar essas falhas de mercado e encontrar essas alternativas para a economia portuguesa. Muito obrigado. Obrigado.